Há fantasmas e fantasmas. Alguns são assustadores. Outros, nem por isso. Eu sei que soa um pouco clichê, mas... Dobrado em português, com as vozes de César Mourão, Bárbara Guimarães, Raquel Strada e Inês Foque. Parece que acabaste de ver um fantasma. Estreia domingo dia 23, Caça Fantasmas. É um trilho do gelo. Nacek, o Natal mexe consigo.